Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo vamos falar da mudança na vida de Regis, nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço. Ele vai deixar Josiane decepcionada ao deixar de bancar o vilão na trama de Valsir Carrasco. Só que antes eu já peço o seu comentário. Você acha que Regis deve mesmo deixar de ser pilantra para ficar com Maria da Paz? Ou ele só vai fingir mesmo e ela deve ficar com Amadeu? Escreva aí a sua resposta. Eu quero saber a sua opinião. Desde já o meu muito obrigado. Mas vamos falar agora então do futuro de Regis. Como já falamos aqui no seu canal de novelas no YouTube, ele começa a dar indícios de mudança ao salvar Maria da Paz de um atentado. O personagem de Reinaldo Giannichini não vai pensar duas vezes para se atirar na frente da empresária e salvá-la de um tiro disparado por Rael. Com isso, ele vai demonstrar que está mesmo gostando da mocinha e vai de vilão a herói. No entanto, para a tristeza maior de Josiane, ele vai dar outras demonstrações de amor verdadeiro. Em breve, o pai de Maria da Paz vai morrer e o playboy estará ao lado da mocinha nesse momento de dor. Na ocasião, ele ainda vai dividir com ela a dor que sofreu quando perdeu seu pai. Isso vai deixar Josiane com a pulga atrás da orelha. Porém, a novela só está começando e novos acontecimentos podem mudar o rumo dessa história. Nas redes sociais, já tem gente torcendo pela mudança de Regis, para que ele fique com Maria da Paz. Mas e você? Você também está na torcida pela mudança do personagem? Ou você prefere que Maria da Paz fique com Amadeu? Eu quero saber a sua opinião. E aproveitando, eu já peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Assim, o YouTube te avisa sempre que tiver novidades no canal. Para novos vídeos, é só se inscrever. Mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima! E até a próxima!